Música Olhei para o céu muitas vezes, contei meus segredos e desejos pra lua, para as estrelas, imaginando, idealizando o perfeito, o romântico amor, sonhando com o desejo, sem saber que iria um dia te encontrar, então esperei esse tempo todo, na madrugada fria, na noite eu vazia, deixando apenas o destino me guiar, traçar todo o plano de uma vida inteira até o dia que eu pude te encontrar, Então, muito então, fechei meus olhos e te olhei nos olhos, e de olhos fechados pude eu contemplar todo o brilho desse seu lindo olhar, Jamais vou me esquecer o dia, ah, o dia que você fez o tempo, o mundo, fez tudo parar, até o meu coração, ah, meu bem, que doce paixão, Hoje, eu só sei te falar com tamanha emoção e alegria, eu sou feliz, e sempre repito em minhas mensagens que pra você de todo o coração eu digo, eu só sei te amar, Ah, você é incrível, acho até que você cansou de escutar, não é, meu amor? Mas nunca vou deixar você esquecer das suas qualidades, ah, de seus carinhos e dos meus carinhos também, Olha, além da distância que eu posso olhar, você tão linda, eu fico aqui pensando, meu bem, e agradecendo a Deus por te apresentar a mim, por me fazer tão feliz com você, assim, Minha linda, minha vida, minha princesa, minha rainha, eu sou apaixonado por você, sou louco, por sua beleza, sua franquiza de mulher, posso ser sim, meu bem, um sonhador, E buscar nas estrelas a resposta para esse nosso amor, Porque eu vejo as estrelas lá no céu, Tão longe, distantes de mim, Da mesma forma como você, Tão longe, distante de mim, E eu aqui, sabe, Sonhando em ser teu prometido, Teu amor, Teu marido, Teu homem, Teu companheiro, Vivendo na tristeza e desencanto De uma distância que magoa e machuca tanto, Esse meu coração Que te ama Tanto Que te deseja tanto Ah, como eu sofro, amor Pra quem em sonhos te veja Na realidade se derrama em pranto Na solidão desta noite O amor que almejo Quero tanto que vire um encanto De paixões Na reflexão Na reflexão Que te faço nesse exato momento De falar de amor Minha dama da noite Minha doce sonhadora e fonte dos meus desejos O que poderia eu dizer Pra você que você já não ouviu mil vezes aqui no nosso canal Pois esse sentimento Que pousa em meus lábios Não há explicação Nem no luar Nem nas estrelas Nem na noite vazia Nem a imensidão sem fim Desta solidão Que sinto em meu coração Quero ficar pertinho Quero ficar pertinho de você Por isso eu te peço Vem meu amor Vem me amar Me tira daqui Desse lugar De tristeza Sem você Sem o amor Que a mim Pertence Que está aí Em teu coração Na tua mente Quero te tomar em meus braços E viver esse amor Apaixonado Pois pra você Meu bem Você que é Uma fonte De desejos Que jorra Em amor Feito água corrente Entre dois rios Que desaguam Em beijos Sedentos Desse amor Atente Perdidamente Quente Como eu te quero Minha fonte De desejos Despida De pudor Ser minha musa Distante De mim Mais perto Da divina arte De quem ama Mesmo Em pensamento Que ao dom De amar Foi o anjo Quem disse Que vivo Assim Pra te ter Em meus braços Te ver Se entregar A mim Me dar Tudo De bom De bom No labirinto Dessa noite Meu amor Que a gente Se perde Inflamados Na volúpia Do ardente espasmo Sim amor Olho ao céu Vejo a lua Vejo a lua Vejo a lua Testemunha Dessa febre De paixão Que rompe No céu De um orgasmo Quero Quero Que realize Meus sonhos Também Meus pedidos Jamais Tentaremos A sorte Meu amor Pois A sorte Não tem valor Em sussurros A gente pode Perder Todo o juízo Assim Como tudo Aquilo Que derrete No fervor Eu confesso Meu bem Que nessa noite Meu querer Sublime Que na minha Voraz Poesia Me consome Quero você Aqui Para que Nossos dois Corações Em batalha Faça Nossos corpos Cederem Por água Leite Mel Sumo Carne Mortos De amor Com fome Um do outro Nessa Nossa Fonte Eterna De desejos Desejos De vida De viver O amor De viver O prazer Pois Cada dia Que passa Não tem como Não amar Mais ainda Você Eu te amo Minha doce Mulher Eu te quero Minha princesa Minha linda Minha linda Minha musa Minha querida Pode ter certeza Que não existe hora boa para amar A hora é agora A hora é agora Ou quem sabe amanhã Sei lá A hora Seria o momento exato De vivermos toda a felicidade Do amor Do amor Feito Para nós dois Eu te amo Princesa Te amo Minha doce mulher Minha dama Minha senhora Um beijo gostoso E apaixonado Cheio de amor Cor e paz Carinho E ternura Do seu eterno Mineirinho Apaixonado Minha doce